O vermelho é que não tá gravando ou não? Vai lá, vai lá, Julia. Vai lá, ó. Mas é fácil assim, cara. Oi, Mariana. É mais fácil que lidar com a nossa trip? Ah, sim. Hein, Rose? É mais fácil do que a trip. Pois é. Sai na frente, Rose. Não brinca. Vem, Julia. Vai lá, vai lá fazer palhaçada putinando. Ah, Mariana. Vi a cara da Mariana. Vamos dançar, Mariana. Dança. Vamos dançar putinando, postar na televisão. Fazer ginástica. Um, dois. Vamos? Vamos dançar putinando. Vamos dançar putinando. Vamos dançar putinando. Lógico. 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 Além de tomando chimarrão, essa tem que filmar mesmo. Olha, só fazendo coisa. Tem só... Sai da frente, Tio Dano. Cadê ela? Cadê o Tio Dano? Ela tá assustada. Quem que o Tio Dano tá ali filmando a Julia? E... Não pode ver. Mas por que ela pode ver? É... Manda um beijinho pro Tio Dano. Manda um beijinho. Dá beijo no Tio Dano. Ó, põe aqui, põe aqui então. Põe aqui, ó. Aqui dentro. Põe aqui, vai. Tu tá fazendo charme, hein, pequeninha? Eu não tô conseguindo te ver, Julia. Júlia, vai dar a notícia pra girar, mamãe. O Zona voa assim, diz... Ai, hora do banho não é uma hora muito feliz. Ai, que pôde. Tá, agora a mamãe vai lá buscar... Tá, filha, espera que a mamãe vai buscar toalha. Vê ela sozinha com esse monstro aí. Ai, Helena, que vergonha de puta... Tá... É... Tipo, não tem nenhuma explicação pra dar. Pois é, Liane, nem nós, Liane. Sabe que nem nós entendemos. Bem, olha, completamente louca nós estamos, né? Nós, porque nós nos preocupamos. Nós estamos tão chateados que o banho foi barrado. Mas nós nem pensamos. Olha, Liane, esse branco total. E nós vamos comer na loja. Então tá, eu vou fazer o seguinte. Quando a Rose... Porque a Rose se libera no horário dela. Aí... A gente se liberando, a gente passa aí, te pega e a gente sai. Eu acho mais seguro. Aí a gente devolve você pra casa. Ai, ai, olha... Olha, tia... Eu falei, eu tenho 32 anos e completamente louca. Né? O barraco... É, é, é. Não, tia Lívia, tia Lívia pensou mal. É... É... Até e... É... É... Né? É... Tá. A CIDADE NO BRASIL